Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Márcio Rocha e hoje a série Evangelhos que transforma segundo João, capítulo 6, versículo 51 ao 58. Sejam todos bem-vindos, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Vamos ao vídeo. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver eternamente. Naquele tempo disse Jesus às multidões dos judeus. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. É o pão que eu darei. É a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, se não comer a carne do filho do homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa do Pai. Este é o pão que desceu do céu, não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho hoje, de Corpus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículo 51 ao 58. A todos, um bom dia. E no próximo vídeo, nos vemos novamente. Tchau!